Fala rapaziada do canal, infelizmente mais um caminhão acabou caindo do tombador, tudo isso aconteceu em Meritituba, no mesmo lugar onde aquele escane vermelho caiu, veja as imagens a seguir e deixe a sua opinião nos comentários. Música Acabou de acontecer aqui na Seamporte pela segunda vez, agora onze horas e vinte minutos, horário de Mato Grosso, dia vinte e quatro do três aí, pura bucha, hein? Música Música Música